Já estamos de volta neste segundo bloco do TV Mar News e esse bloco é o bloco daquele tipo de notícia que eu não gosto, sinceramente não gosto de dar. Mas uma notícia triste já no início da manhã desta quarta-feira de cinzas foi de um acidente registrado aqui na Ponta Verde, na Avenida Deputado José Lages, em um dos cruzamentos mais importantes e de alto fluxo de veículos em dias normais, acabou também registrando a morte de um motociclista aqui na Ponta Verde. O motociclista teria passado um semáforo intermitente em um cruzamento e acabou colidindo contra um carro, um veículo de marca, de fabricante Peugeot. O motociclista morreu no local, Rogério Costa traz mais detalhes para a gente. Nossa reportagem está na rua, deputado José Lages. Um acidente envolvendo um veículo e uma moto resultou em uma morte, lamentavelmente, aborte do motociclista. Esse é o veículo envolvido no acidente, um automóvel Peugeot, cuja placa de Brasília é PBA 5855. O Eliel vai seguir aqui comigo? O veículo parou aqui após o acidente, que foi registrado exatamente na esquina mais adiante. E nós vamos chegar até lá, mas já temos a informação da identificação, infelizmente, do cidadão que acabou falecendo em virtude dessa ocorrência. Tudo teria começado porque o semáforo não estava funcionando. Estava apagado, como outros aqui na rua. Isso acabou gerando todo esse problema e causou a morte de Alessandro Ronei de Lima Rodrigues, de 25 anos. Casado, residente no conjunto José da Silva Peixoto, aos 25 anos. O veículo, outro envolvido no acidente, é esse aqui. Quando aconteceu o choque, a moto foi projetada após o choque contra esse veículo que está estacionado aqui, QLM 9267. Exatamente, aí está a moto que acabou sendo projetada após ser atingida no cruzamento contra o veículo. E, lamentavelmente, o corpo de Ronei ainda se encontra aqui. A ocorrência registrada na manhã de hoje, infelizmente, entre as outras deputadas, o Zé Lages, cruzamento com o Antônio de Oliveira, aqui no bairro da Ponta Verde. A presença aqui da SMTT, da MTT, da polícia, a informação é que o cidadão que faleceu, cujo corpo está aqui, funcionário do supermercado Bom Preço, ia para o trabalho. Há informação também de que uma mulher estava dirigindo o veículo prata e acabou colidindo contra a moto, que está em estado de choque e, naturalmente, vai ter que responder por isso. A placa da moto, QLI 6D38. Da Ponta Verde, com essa triste informação, imagens de Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. É, gente, lamentável essa notícia e nós que estamos acompanhando, né, sempre atuando no jornalismo, reforçando que a atenção, ela precisa ser redobrada. Você não pode esperar pelo outro condutor, né, você tem que fazer o seu papel. E dar uma olhada naquele momento do cruzamento seria ali uma situação obrigatória dos dois condutores nesta questão. E por que eu estou falando isso? É que nós recebemos imagens, agora há pouco, da nossa produção já atuando para poder mostrar, através de circuito de monitoramento interno, como aconteceu esse acidente. Nós vamos colocar agora essas imagens, esse acidente registrado nas primeiras horas desta quarta-feira, na Avenida Deputado José Lages, e observe que os dois veículos, eles sequer diminuíram a velocidade, né, não só a motocicleta, que tentou ainda, né, sair desse, toda essa confusão, né, de momento de muita tristeza, e o carro também passou no cruzamento e não diminuiu velocidade. Isso cabe, claro, à perícia avaliar todo o processo para ver quem de fato cometeu esse tipo de infração, mas assim, fica para todos nós esse alerta, né, gente? Não espere pelo condutor, faça a sua parte. Vai encontrando uma via limpa, mas não deixe de dar aquela parada, aquela reduzida no cruzamento para dar uma olhada nos dois lados para poder evitar ou minimizar essa questão. A gente percebe que a Avenida, naquele momento das imagens, coloca mais uma vez, o Emerson, por favor, essas imagens, tá certo? Esse procedimento, né, a gente percebe que a Avenida está com pouco movimento e que o impacto acabou sendo ali o suficiente para arremessar o motociclista para o outro lado da Avenida. A vítima foi identificada, o Rogério Costa já trouxe essa informação, como Alexandro Roney de Lima, Alexandro Roney de Lima Rodrigues, de 25 anos, ele era funcionário de um supermercado, estava indo ao trabalho, ou seja, não conseguiu concluir a sua missão hoje de sair de casa, ir ao trabalho e voltar para os braços dos familiares, o que é lamentável esse tipo de notícia e nós aqui desejamos toda a força, nosso apoio também para a família do Rodney que acabou falecendo nesse acidente. Olha, a respeito ainda de ações relacionadas às rodovias estaduais, ainda falando em trânsito, um balanço parcial do Batalhão de Polícia Rodoviária, divulgado ontem, apontou que o número de mortes nas rodovias estaduais durante o Carnaval caiu 83%, isso em 2024, em comparação com os quatro dias do período em 2023. Esse ano foi registrado um óbito nas estradas de Alagoas, quantidade bem menor do que no ano passado, quando foram registradas seis mortes no período do Carnaval. Ao todo, aconteceram 16 acidentes, sendo a maioria provocada por condutores que falharam na observância e as regras de trânsito, a exemplo do uso obrigatório dos itens de segurança dos veículos. As fiscalizações de trânsito nas rodovias estaduais devem continuar até essa quarta-feira de cinzas, já que ainda há carnaval em muitas cidades do interior. A previsão da Polícia Militar é que cerca de 300 mil veículos retornem a Maceió após o feriadão. Isso é um número considerado um número importante em caráter relevante. 300 mil veículos, pelo menos, estão sendo esperados hoje até o finalzinho da tarde, naquele trecho ali que traz Massagueira, francês, com sentido a Maceió pela ponte de Valdo-Suruagi. E muitas ações para poder fiscalizar, educar e disciplinar o trânsito, pelo menos a Polícia Militar, através dos agentes educadores de trânsito, estarão nas ruas para poder controlar, passar segurança e ajudar também na fluidez do trânsito. Vamos acompanhar e trazer mais detalhes nos próximos programas. O final de semana foi de carnaval, mas também com muita chuva e ventos fortes em determinados horários. Em algumas ocorrências acabaram sendo registradas, principalmente aqui na capital Maceió. Entre os fatos registrados pela Ação da Natureza, uma árvore caiu sobre um gari na avenida Cid Escala, no Poço. O trabalhador teve um corte na cabeça e, segundo a LURB, está recebendo toda a assistência da Prefeitura Municipal de Maceió. O repórter Rogério Costa, da Mix Maceió e do Portal Gazeta Web, volta em nossa programação para trazer mais detalhes e nos contar como foi essa história. Em plena terça-feira de carnaval, um gari, um servidor municipal da limpeza pública, sofreu um pequeno acidente aqui, que poderia ter sido pior. Uma árvore, exatamente essa árvore, que já foi fracionada, está sendo retirada agora pelos funcionários da Prefeitura, ela tombou em cima do gari, quase. Atingiu ainda o servidor municipal na cabeça. Com o corte, ele recusou o atendimento e acusou o susto. Ainda gravou um vídeo para mostrar a ocorrência. O fato ocorrido, acontecido aqui na avenida Cid Escala, no bairro do Poço. A árvore de grande porte, ela foi retirada da via pelos bombeiros e as equipes da Prefeitura já estiveram aqui para realizar o fracionamento da árvore, o corte da árvore, dividindo em pedaços para o devido recolhimento. Em nota, a LURB lamentou o ocorrido e informou que está prestando os cuidados ao gari atingido e também adiantou que a população pode interagir com o órgão em casos como este, bastando ligar para 0800-082-2600, é a central de monitoramento da LURB, também através do número 156 ou mesmo pelo WhatsApp 988024834 para o atendimento a esse tipo de caso. Não necessariamente após a queda, como aconteceu aqui. Mas para evitar exatamente que isso aconteça, para que seja feita uma podação ou mesmo o corte da árvore, se realmente não tiver jeito de recuperar. Do bairro do Poço, da Avenida Cid Escala, reportagem com imagens do Eliel Santana de Rogério Costa. É, Rogério, muito importante essa sua participação para mostrar que o pessoal da Prefeitura Municipal de Maceió, responsável pela limpeza urbana, pela organização, atuou, mas atuou em caráter relevante mesmo durante esse período de chuvas fortes, coisa que nos outros carnavais, muita gente comentava, rapaz, a coisa não era desse jeito não. Tinha, sim, umas pancadas de chuva, mas não com ventos tão fortes como aconteceu durante esses dias de carnaval, principalmente na madrugada de domingo para segunda-feira e de segunda para terça. Em cima desse assunto, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas emitiu um alerta de possibilidade de chuva de intensidade moderada nas regiões ambientais do Estado no decorrer de hoje, podendo se estender até amanhã, quinta-feira. Os maiores acumulados estão previstos para o litoral, incluindo a região metropolitana de Maceió, a Zona da Mata e o Baixo São Francisco. A grande verdade é que, desde o último final de semana, é que nós estamos acompanhando realmente em vários pontos do dia, em vários horários, chuvas com certa proporção e ventos fortes, gerando até danos materiais. Nós aqui estávamos conversando pela manhã na nossa produção e falávamos que a intensidade era tão forte. Eu moro num décimo andar aqui na Ponta Verde. O vento batia, mas batia com muita força na janela, que chegava a nos assustar. Ainda também com algumas pancadas de chuva, que dava aquele clima muito mais ainda para nós, perigosos, principalmente quando se falava da questão realmente de falta de potencial energético. Aquele semáforo que provocou hoje essa colisão entre um motociclista e uma senhora que dirigiu um carro que levou a vida do motociclista, foi provocado também por essas alterações diante desses impactos das mudanças naturais. Chuva forte, vento forte, semáforo intermitente, inclusive aqui na região da Ponta Verde, alguns registros também até falta de potencial energético durante a madrugada de segunda para terça-feira de carnaval. Para se ter uma ideia de como foi essa proporção diante de tudo isso que nós estamos noticiando. Então, a SEMAR, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, informando que chuvas com certa intensidade, intensidade moderada, nas regiões ambientais do Estado, podem ocorrer hoje se estendendo até amanhã. Para quem veio trabalhar hoje, quarta-feira de cinza, já sabe que veio com chuva. Cheguei aqui todo molhado no estúdio da TV Mar. Mas, agora, pelo menos o ambiente mostra uma certa tranquilidade com o sol, algumas nuvens, mas isso mostra também que já há uma mudança nesse cenário, o que seja realmente agora para poder segurar um pouco diante desses fatos que nós estamos noticiando. Queda de árvore, vento forte e trabalho do pessoal da Prefeitura para deixar as coisas em ordem aqui na nossa capital. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, teremos muitos outros assuntos no terceiro e último bloco dessa edição do programa TV Mar News. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho